Oi galera, professora Xênia da disciplina de Biologia e na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho detetive biológico, vendo como que a célula funciona. Então a gente tem como objetivo compreender os eventos que ocorrem no núcleo e no citoplasma da célula, relembrar a função das organelas celulares e entender o funcionamento celular. Se alguns cientistas, vamos começar aí com um questionamento, né? Se alguns cientistas não consideram os vírus como seres vivos, como que eles ganham vida quando eles entram na célula? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, então aqui a gente tem a célula como a menor unidade viva, gente. Então a célula ela tem vida assim. Inclusive é o conjunto dessas células que compõem os organismos, né? Para que eles tenham vida. Os seres vivos eles trazem como característica a presença de células. E essa célula, né? Que é a menor unidade viva, ela possui um ciclo de vida assim como nós. Como assim, professora? É, isso mesmo. Então a célula ela surge, né? Quando ela surge a gente fala que é o nascimento dela. Ela cresce, ela cumpre com as suas funções biológicas, ela se reproduz e ela morre. Então se for para a gente lembrar um pouquinho sobre o que a gente já sabe sobre essas estruturas celulares, trabalhando especificamente com tipos de célula eucarionte, eu sei que células eucarionte são caracterizadas pela presença de núcleo. Então aqui, as células eucariontes, elas vão ser divididas em dois compartimentos principais e ambos são isolados por membrana. Então eu tenho o citoplasma, que está aqui sendo representado por essa parte mais clarinha na nossa microscopia eletrônica. E a gente também tem o núcleo, que está sendo representado aqui por essa palavra vermelha. Uma coisa que a gente tem que ver, a membrana que delimita a célula, né? E que isola o citoplasma do meio externo é chamado de membrana plasmática. E a membrana que isola o núcleo do citoplasma é chamado de carioteca. Se existem esses dois compartimentos, provavelmente é porque coisas importantes e específicas acontecem em cada um deles. Vamos ver isso agora. O núcleo, ele é então a casinha do DNA. A função dessa organela, que é uma organela bem grande, né? Então a gente pode ver aqui na nossa microscopia o tamanho que o núcleo ocupa na célula. Ele vai ter uma função de proteger e armazenar o material genético, que é o nosso DNA, né? Então aqui, todos os eventos que envolvem o acesso ao material genético, que envolvem o acesso ao DNA, ocorrem no núcleo da célula, porque é lá que o DNA se encontra. Então quais são esses eventos importantes no ciclo de vida de uma célula e que vão ocorrer no núcleo celular? O primeiro é a replicação do DNA. Então veja, eu vou pegar todo o DNA presente no núcleo da célula e vou replicar, fazer cópias desse DNA. E o segundo evento é a transcrição, aonde eu vou pegar a sequência de nucleotídeos do DNA e vou transcrever nas sequências de nucleotídeos de RNA, que é o segundo tipo de ácido nucleico que atua no nosso organismo. Vamos entender então como que funciona e por que é importante a gente fazer a replicação do DNA. Essa replicação, ela ocorre toda vez que a célula recebe um sinal de que ela precisa se dividir. Não tem como uma célula se dividir sem replicar o material genético, porque ela precisa distribuir igualmente o DNA para as células filhas. Então veja aqui, a gente já sabe da estrutura do DNA, que ele é dupla fita. E no evento de replicação, cada uma das fitas, ela vai servir como molde para síntese de uma nova fita. Então essa fitinha azul aqui deu origem a essa fitinha vermelha e assim eu componho uma molécula de DNA. E a segunda fita azul, ela serviu como molde para síntese da outra fita vermelha. E no final, eu vou ter duas moléculas de DNA que são idênticas entre elas e que agora a gente tem material genético suficiente para dividir a célula mãe em duas células filhas, dando a mesma quantidade de DNA para elas. A gente já sabe que a replicação do DNA ocorre na fase S da intérfase. Então a intérfase é quando a célula está em intensa atividade. E a gente também tem eventos de divisão celular. Então quando a célula recebe o sinal para se dividir, primeiro evento importante que ocorre, duplicação ou replicação do material genético. A transcrição, ela envolve então uma mudança de linguagem, só que pensem que DNA e RNA eles estão falando praticamente a mesma língua. Então não seria uma mudança de linguagem, seria uma mudança de moléculas que falam a mesma língua. Que língua que é a do ácido nucleico? É a língua dos nucleotídeos. Então a gente sabe que cada nucleotídeo, que tem um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, a gente faz a união de vários deles para compor os ácidos nucleicos. Quando a gente vai transcrever o DNA para o RNA, essa é a primeira etapa da síntese de proteína. Então eu gosto muito de falar assim, que o DNA, ele é a molécula que armazena a receita da vida. E as proteínas são as moléculas que põem a vida para funcionar. Então não adianta eu ter o DNA se eu não ler e não produzir proteína para determinar todas as minhas características, sejam elas morfológicas, de forma, fisiológicas do meu organismo, né, fisiologia, ou comportamentais. Então eu sei que como o DNA está no núcleo, existe uma organela importante que faz síntese proteica, só que essa organela, ela está no citoplasma da célula. Então eu preciso tirar a informação do DNA que está no núcleo e levar para o citoplasma para que ocorra a síntese de proteína. Só que o DNA não sai do núcleo e é por isso que a gente vai transcrever o DNA em RNA. Porque por o DNA não sair do núcleo, a mensagem que eu armazenei no DNA, eu vou então transcrever no RNA e esse RNA que é chamado de mensageiro, ele que vai sair pelos poros nucleares e agora ele vai carregar a informação que fica dentro do núcleo para o citoplasma da célula. Esse núcleo, quando ele está fazendo síntese de RNA, né, a célula, ela está em intérfase. E esse comportamento de célula ativa, lendo o DNA, produzindo RNA e sintetizando proteína é a fase então de intérfase. Mas o comportamento nuclear muda quando a célula vai se dividir. E vamos entender um pouquinho o porquê. Imagina que dentro da nossa célula, o nosso material genético faz o que antes de se dividir? Recebe um sinal, a célula que vai se dividir, a primeira coisa, replicação do DNA. Então eu vou ter várias cópias de DNA dentro da célula. E o DNA, se ele estiver de maneira difusa, igual a gente está observando aqui nessa imagem, imagine que eu vou fazer uma força aqui e vou puxar esse material genético para ambos os lados, para dividir a célula no meio e dar origem a duas. Eu corro um risco gigantesco de arrebentar o DNA. E eu não posso. Ele tem que ser passado de maneira íntegra. Então durante a divisão celular, acontece o que a gente chama de compactação máxima do material genético. Esse DNA, ele começa a sofrer torção dele, sobre ele mesmo, e aí a gente vai ver estruturas compactadas que passam a ser chamadas de cromossomos. Então durante a divisão celular, eu sei que a atividade do DNA cessa, porque como ele vai estar em compactação máxima, eu não consigo acessar o ATCG e fazer a leitura da sequência de bases nitrogenadas do DNA para sintetizar um RNA. E outra coisa importante que ocorre com o núcleo durante a divisão celular, é que ele vai se desintegrar. Por que será que o núcleo desaparece durante a divisão? Porque eu dupliquei. Lembra que a gente duplicou o material genético? Replicou. Só que esse material genético replicado, ele precisa agora então migrar um para cada lado da célula para que a célula se divida ao meio. Então esse cromossomo azul é a cópia desse e esse cromossomo vermelho é a cópia desse. Só que a organela que faz essa correta separação está no citoplasma. E ela é chamada de centríolos. Então aqui, somente durante o curto tempo de divisão, o núcleo desaparece. Para que material genético e centríolos fiquem no mesmo compartimento celular, o citoplasma. Logo depois que termina a separação dos cromossomos duplicados, o núcleo volta a aparecer e aí a célula continua cumprindo com a sua função. Agora vamos nos manter um pouquinho informados sobre as famosas vacinas que estão sendo faladas aí em relação ao COVID. Especialistas respondem, é verdade que as vacinas podem alterar o nosso DNA? Bom, isso tudo veio, gente, porque existe uma classe especial de vacinas que estão sendo produzidas com uma tecnologia nova, que eles fazem uso então de RNA mensageiro do vírus, tá? E que esse RNA que vai ser introduzido no nosso organismo. Na maior parte das vezes, as vacinas elas são ou de vírus atenuado ou de pedaços proteicos, né? Da cápsula viral. Aqui não. Aqui a gente está trabalhando direto com material genético. E aí o pessoal ficou pensando, nossa, será que o material genético do vírus vai causar mutação no meu material genético? Hum, vamos ver? Fiquem ligados então aos mitos da mídia. Isso não é verdade, gente. Porque o RNA mensageiro, ele vai atuar no citoplasma, lembra? Ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, das nossas células. Ele não tem como voltar para o núcleo. Então esse RNA mensageiro, quando ele entra no meu organismo pela vacina, ele vai atuar no citoplasma. Não sendo capaz de atravessar a membrana nuclear, que eu chamo de carioteca, e entrando ao núcleo. Então se não entra no núcleo, não tem como afetar o meu material genético, porque é lá que o nosso DNA está. Agora vamos para a nossa primeira atividade então. Sabe-se que as células humanas caracterizam-se por serem eucariontes e que lhes conferem dois compartimentos, o núcleo e o citoplasma. O núcleo é onde o DNA fica armazenado. E eventos importantes que envolvem o acesso a essa molécula de DNA ocorrem nesse compartimento celular, que nem a gente viu até agora. Então eu quero que vocês organizem o pensamento e citem os eventos que ocorrem ao longo do ciclo de vida de uma célula que vão ocorrer especificamente no núcleo. Ou seja, o que acontece no ciclo de vida que envolve o acesso ao DNA e que está ocorrendo no núcleo. E explique a importância de cada um desses eventos. Agora é com você. Música 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 Vamos ver então a resposta aqui do nosso questionamento. Então os eventos que envolvem acesso ao DNA é a replicação dele, que é um evento extremamente importante para que sejam feitas cópias do material genético, permitindo que durante a reprodução, ou seja, durante a divisão celular, cada célula filha receba a quantidade exata de DNA que é observado na célula mãe. E o segundo evento é então a transcrição do DNA em RNA, que é extremamente importante para que a gente expresse as informações contidas no DNA em proteínas, porque o DNA ele não sai do núcleo. Então é o RNA mensageiro que vai sair do núcleo para o citoplasma, levando a informação do DNA para que ocorra a síntese proteica. Poxa vida, citoplasma, 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 sim! Muitas coisas importantes ocorrem no citoplasma também. Aqui é onde estão imersas a maior parte, a maior parte não, todas as organelas celulares. A gente pegou a maior organela e adentrou e estudou o núcleo. Só que agora a gente vai ver a função das outras, que envolve síntese de proteínas e lipídios, formação de vesículas, digestão, respiração e segregação do material genético. Vamos lá então! Bom, quando a gente trabalha logo saindo do núcleo, a gente tem uma organização celular que na sequência nuclear a gente observa os retículos. Existem dois tipos deles, tá? O retículo endoplasmático rugoso, que é também chamado de granuloso, ele recebe esse nome porque todas essas bolinhas aderidas na sua membrana são ribossomos. E ribossomos são organelas celulares responsáveis pela síntese proteica. Então, como o retículo endoplasmático é rico em ribossomo, a função desse retículo é sintetizar proteínas, tá? Então, é aqui, quando o RNA sai do núcleo, ele já vai estar sendo lido, ó. O RNA traz a mensagem do DNA e agora eu vou traduzir essa mensagem numa proteína, botando a vida pra funcionar. Já o retículo endoplasmático, que não possui ribossomos aderidos, é chamado de retículo endoplasmático liso. Ele tem função de síntese lipídica e desintoxicação do organismo. Então, lá nas células do fígado, que é onde ocorre a maior parte, né, dessa desintoxicação, essas células são ricas em retículo endoplasmático liso. Se a gente tem um excesso de drogas utilizadas nos medicamentos mesmo, ou álcool, ou excesso de gordura, tudo tá sendo desintoxicado por essa organela celular. Só que a gente também observa, além de ribossomos aderidos no retículo, ribossomos livres no citoplasma. Qual é a diferença? Os livres no citoplasma vão sintetizar proteínas que vão atuar dentro da própria célula. E o que são aderidos no retículo endoplasmático, vão sintetizar proteínas que vão atuar fora da célula. Existe uma exceção, os lisossomos, como a gente vai entender já já. Aí saindo aqui, ó pessoal, logo depois dos retículos, então núcleo, retículo, próximo complexo de Golgi, que é um conjunto de bolsas membranosas que vai pegar todas as proteínas e lipídios que estão sendo produzidos pelos retículos e vai funcionar como um correio celular. Ele separa, ele empacota e ele envia essas proteínas para o seu local correto de atuação. Digamos que nessa vesícula tem proteínas musculares, vai enviar essas proteínas para atuar lá no músculo. E assim segue toda a organização. O lisossomo é o resultado do produto do complexo de Golgi, porque ele é uma vesícula que está rica em proteínas lá dentro dele. Uma classe especial de proteínas chamadas de enzimas digestivas. Então os lisossomos são responsáveis pela digestão que ocorre dentro da célula. Digestão intracelular. Essa digestão pode ser autofágica, que é quando ele digere os componentes que já estão dentro da célula, como por exemplo restos de organelas velhas. Ou ele tem função heterofágica, que é digerir aquilo que está vindo de fora da célula, como por exemplo partículas de alimento. E a respiração celular é realizada pelas mitocôndrias. Em associação com os lisossomos, as mitocôndrias, pensem comigo o seguinte. A gente se alimenta para nutrir a célula. A gente respira para levar oxigênio para a célula. Afinal, a célula é a unidade da vida. Então aqui nas mitocôndrias, a gente vai ter a entrada de gás oxigênio associado com a água, que compõe 70% do nosso organismo, e mais a glicose, que está vindo lá, os carboidratos da nutrição. A gente tem uma reação química que vai converter em gás carbônico, que a gente vai expelir para o meio, em água, que meu organismo vai utilizar, e em energia. Então a mitocôndria, através da respiração celular, também é responsável por produzir adenosina trifosfato, que é então moléculas de ATP, que são armazenadas para que a célula tenha energia para cumprir as suas atividades. E por fim, pessoal, a gente tem uma organela que faz a segregação do material genético. Esses centríolos, eles duplicam juntamente com o DNA. E aí eles migram para lados opostos da célula. E desse centríolo, partem fibras do fuso, como se fossem varas de pescas, que fisgam os cromossomos, aqueles cromossomos que já foram duplicados, para que a gente divida o material genético corretamente entre as células filhas. Então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos dar uma olhadinha aqui nessa célula e entender um pouquinho sobre o comportamento das organelas dentro dela. Eu tenho o núcleo, mostrei para vocês que logo na sequência do núcleo, a gente tem os retículos, rugoso e liso. na sequência complexo de Golgi. Mas e aí, quem é a organela 1, 2, 3 e 4? Eu quero que vocês identifiquem e fale da função de cada uma delas, de 1 a 4. Agora é com você. Eu quero que vocês tenham gostado. 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 Vamos lá para a nossa resposta, então? A organela 1 é representada pela mitocôndria, que faz a respiração celular. A 2 representa, então, o lisossomo, que é uma vesícula repleta de enzimas digestivas, responsável pela digestão intracelular. A 3 são os ribossomos, que faz a síntese de proteínas, e a 4 são os centríolos, que segregam, então, o material genético durante a divisão celular. Então, era essa a proposta da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.